Boa noite a todos, eu fiquei com a parte deliciosa, nós vamos falar um pouco mais em profundidade sobre o comportamento e o estilo de vida das mulheres que participaram da pesquisa. E nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre o peso e com os comentários da doutora Regina. E a gente vê que a maioria das mulheres admite, ou pelo menos acha, que está acima do peso ideal, 56%. Achei até um pouco baixo esse índice, porque a gente sempre acha que está acima do peso, 56%. E nós vemos também que elas desconhecem a medida da cintura e que esse grau de desconhecimento é maior, tanto mais ela está acima do peso. O que é bastante alarmante, não é, doutora? Acho que está sem som o microfone da doutora, eu vou voltando aqui, enquanto isso, na primeira medida da cintura. Não, no 56%, que se consideram acima do peso. Vamos lá. Se nós formos comparar com os dados do último Vigitel, que foram recolhidos em 2012, as mulheres separadas, o sexo, as mulheres estão com 48% de sobrepeso ou obesidade. Nessa sua amostra, nós temos até mais. E se nós formos ver o próprio Vigitel, as mulheres que têm nove anos de estudo, ou mais, que seria a maior parte desse perfil das mulheres, isso cai para 45%. Então, realmente, a sua amostra está bem representada e até pode mostrar para nós que é uma tendência disso, cada ano, piorar. E sobre a medida da cintura, doutora? A medida da cintura, você vê que, tirando as que estão abaixo do peso, que, em sua maioria, conhece a sua medida, as de peso ideal ou acima do peso, pelo menos metade não sabe a medida da cintura. Então, eu acho que seria um momento importante de nós implementarmos essa medida de cintura como uma medida padronizada em qualquer tipo de consultório, tanto médico quanto da nutricionista, uma academia de ginástica, atendimento de enfermagem, porque é uma medida que qualquer um profissional da saúde pode fazer. Não precisa de nenhum aparelho, uma fita métrica simples. E eu acho que a padronização, para quem é da saúde, sabe que é um pouco mais difícil, porque nós temos dificuldade até em onde é a medida da cintura. Então, eu acho que, para mulheres que estão acima do peso, você vê 92 centímetros, é muito, porque o corte, para mulheres, são 80 centímetros. Nós vimos também que 61%, quase dois terços das mulheres declaram que já fizeram dieta para emagrecer. De novo, talvez seja mais. Isso parece surpreender, porque todo mundo imagina que todas, 100% das mulheres iam ter falado que fizeram dieta, mas, se você for ver que 40% estava abaixo do peso ou no peso ideal, é mais ou menos o mesmo número de população que, provavelmente, ela acha que ela nunca precisou fazer uma dieta. Agora, o preocupante é que, das que fazem dieta, a maioria faz sem o acompanhamento médico, sem consultar um profissional para orientá-la sobre a dieta que ela deve fazer. É, a gente vê aí 41% que nunca ou raramente tem acompanhamento médico. Porém, para nós, profissionais de outra área, eu acho que essa é uma ótima oportunidade de atuar mais perto desse paciente. Então, talvez não procure o médico, mas procure um outro profissional de saúde. E aí nós temos, então, o papel de realmente encaminhar esse paciente ao médico até mais do que uma vez por ano ou a cada dois anos. Esse é o trabalho que temos pela frente. E aqui, eu achei um dado bastante animador, elas, a maioria, não costuma tomar remédio para perder peso, e eu acho que isso talvez em decorrência da proibição da Anvisa do uso de algumas substâncias nos últimos tempos. Essas que ainda usam, isso é preocupante? Esse nível está preocupante? É preocupante, mas a gente imagina que depois dessa proibição, realmente, a tendência em negar que toma alguma coisa aumentou. Então, provavelmente, como o acesso não é mais tão indiscriminado, a própria pessoa, mesmo que use, ela se sente um pouco constrangida de dizer que está tomando remédio. Mas esses 11% que ainda tomam, você vê, ainda fazem uso de fórmula de manipulação, e 1% ainda usam anfetamina. Então, eu acho que aí vem realmente o papel do profissional da nutrição para poder ajudar a não usar os medicamentos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.